Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal Vistoda Mais e vamos começar aqui a resolução de uma questão de química da UNIP sobre balanceamento de equações. A soma dos menores coeficientes inteiros que balanceiam a equação a seguir é igual a... Então temos essa equação química aqui, eu vou copiar a equação para a gente ter um pouquinho mais de espaço para trabalhar com ela aqui embaixo. Vou colocá-la aqui, dá um espacinho aqui para caber os nossos coeficientes ciclométricos. Pronto. Então vamos lá, como que a gente vai fazer o balanceamento? Eu vou primeiro tentar balancear pelo método da tentativa e erro, tentar balancear normal a equação sem utilizar a variação de NOX. Porque essa equação aqui, ela estava me parecendo pequena, mas é claro que dá para perceber que tem variação de NOX, porque aqui eu tenho cloro como substância simples, então eu tenho NOX zero e aqui o cloro é a substância composta, o NOX seria menos 1. Como o NOX do cloro está variando aqui, possivelmente o do nitrogênio também está variando e a gente teria um balanceamento que dá para ser feito para o oxirredução. Mas vamos tentar balancear ele primeiro por tentativa e erro. Eu vou colocar aqui os elementos que nós temos, cloro, nitrogênio e hidrogênio, temos eles nos reagentes e nos produtos. Vamos colocar aqui as quantidades de átomos que nós temos de cada um deles. Cloro temos dois no reagente e no produto apenas um. Então já sabemos que aqui a gente vai ter que dobrar essa molécula. Nitrogênio no reagente nós temos um aqui e temos aqui dois com mais um três. Mas eu vou deixar separado, dois mais um igual a três. Precisa lembrar que tem três, mas são em duas moléculas diferentes. Aí temos hidrogênio nos reagentes são três, nos produtos quatro com mais quatro são oito. Então quatro mais quatro hidrogênios, temos oito no total. Vamos começar o balanceamento aqui pelo cloro, por exemplo. Já que nós temos dois cloros nos reagentes, eu vou colocar um dois aqui na frente. Duas vezes uma, eu fico com dois cloros nos produtos. Então balanceamos o cloro por enquanto. A quantidade de nitrogênios que temos nos produtos. Uma vezes dois, temos dois nitrogênios. Duas vezes um, temos dois nitrogênios. Então chegamos em quatro no total. Então aqui eu mudei esse um, virou um dois, né? E no total temos quatro nitrogênios. Vamos olhar agora os hidrogênios. Uma vezes quatro, quatro. Duas vezes quatro, agora ó, oito. Então nós temos oito aqui na segunda molécula com quatro da primeira, vão ser doze. Bom, já mexemos no hidrogênio e aqui a quantidade cresceu bem. O que a gente vai fazer? Vamos tentar arrumar o N primeiro. Olha, tem quatro aqui no reagente. Se eu colocar um quatro aqui, quatro vezes três vão dar doze. Opa, já viu o hidrogênio. Quatro vezes um dariam quatro nitrogênios. Aí conseguimos balancear. E quatro vezes três dão doze hidrogênios. Então a equação inteira ficou balanceada. Como o exercício, ele quer o cloro, eu já tinha falado, né? Que é um vezes dois aqui, que dão dois. E o produto tinha dois também. Como o exercício, ele pede pra gente a soma dos menores coeficientes inteiros, que balanceiam a equação a seguir, então a gente vai somar todos os coeficientes. Um mais quatro, cinco. Mais um, seis. Mais dois, oito. Então a soma desses coeficientes seria a letra D, que dá oito. Tá bom? Pessoal, terminamos aqui a resolução de mais uma questão de química. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou do vídeo e quiser conhecer os cursos do Estuda Mais, que são preparatórios para ENEM vestibulares e também com cursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link dos cursos do Estuda Mais. Caso você queira participar de aulas particulares comigo, de Química, o link, o contato, na verdade, das aulas fica aqui na descrição do vídeo. Gostou do vídeo e quer continuar acompanhando as nossas aulas aqui no YouTube? Então se inscreva no canal, dê um like no vídeo, para que você possa receber nossas atualizações. E aí